MÚSICA 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 E a sua filha vai passar a mão Segura aiała sozinha E a sua filha é feita E a sua filha vai passar a sua filha E a sua filha é feita O capricho Eu sei que só não tem mais nada para compensar Um abraço no mundo para completar a verdade Não quero que esse tacomba tenha dormido Se eu toquei esse peixe para ter que me crer mais Eu quero que esse tacomba tenha falado o que for Eu quero que esse tacomba tenha de me sentir que eu faço E eu só vou te parar, eu vou te dar o tempo de me encerrar Oh, 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 oh Eu falar grande que eu beijo de por causa do por Eu sei que tem gente e vem� deayım setzt a cantão Igual essa noite pare eu posso me fazer um mau do ar efeito Oh, 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 oh Oh, 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 oh 2, 3, 2 Segura, pega assim, come! Só subir! Pega, ratinho! Segura!